Oi, pessoal! Eu sou a Tietchan Eduarda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a voz passiva. Então, agora vai ter uma série de vídeos sobre a passive voice do inglês e vai estar dividido. A gente vai falar primeiro sobre o presente e uma introduçãozinha, o que é a voz passiva. Depois vai ter um vídeo focando só no passado, depois um só no futuro e um falando sobre modais e infinitivos que a gente usa com a voz passiva também, certo? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, depois dá um like no vídeo, comenta, segue a gente lá no Instagram, dá um like lá na página do Facebook também, ok? Então, vamos lá! Mas afinal, o que é e para que serve a voz passiva? Então, a gente tem duas vozes quando a gente está falando de escrita, né? A gente tem a voz ativa, que vai focar no que o sujeito faz e a voz passiva, que é o nosso foco aqui do vídeo, que na verdade vai focar no que acontece com o sujeito. Então, não é o que o sujeito faz, mas é o que acontece com ele. Ele não vai fazer a ação, né? E o que é muito comum para a gente usar a voz passiva principalmente, é quem ou que causa a ação é desconhecido ou não vai ser importante. Então, aqui eu tenho dois exemplos. Alguém construiu essa casa. Essa é a voz ativa. Então, alguém construiu essa casa. Para fazer a voz passiva, a gente tem que inverter a ordem. Eu vou explicar isso direitinho depois. Então, fica sendo essa casa foi construída por alguém. Então, aqui a gente não sabe quem fez isso, né? E não é importante. Então, não precisa necessariamente aparecer na voz passiva. Então, agora todos os exemplos que vierem daqui para diante, eu vou usar A para indicar a voz ativa e P para indicar a voz passiva. E a gente sempre vai usar e vai trabalhar com duplas de frases, né? Então, com a voz ativa e com a voz passiva. Então, como é que a gente faz a voz passiva no inglês? O básico do básico que precisa para a voz passiva é o verbo to be conjugado no tempo verbal que a gente estiver falando. Mas o principal é tem que aparecer o verbo to be. Sempre na voz passiva ele tem que estar. E junto com ele vai ter o verbo principal que tem que estar no past participle. que é aquela terceira coluna que a gente viu lá quando começou a falar do present perfect, depois falou no past perfect de novo. Então, tem lá um vídeo só sobre como conjugar os verbos irregulares na terceira coluna. Então, se ainda está com dúvida, pode dar uma olhadinha lá. Então, aqui eu trouxe o mesmo exemplo de antes, né? Alguém construiu essa casa e essa casa foi construída. Aqui, claro, a gente está falando de passado, né? Mas aqui é só para ilustrar como é que a gente faz. Depois a gente entra para ver como é que constrói o presente. Então, a gente tem somebody built this house. Então, aqui a gente tem o sujeito, que é alguém. O verbo principal e this house, que é o objeto da frase. Então, o que acontece na voz passiva? Para fazer a voz passiva, o objeto da frase vai ficar em posição de sujeito. Então, a gente vai ter como se fosse um x, a gente vai ter um cruzamento. O que é sujeito? Vai virar objeto. E o que é objeto? Vai virar sujeito. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. É prestar atenção quem é sujeito e quem é objeto. Prestando atenção nisso, a gente vai botar o objeto de início. Então, this house. Aqui, a gente já tem indicação de passado. Então, built. Então, como é o past simple, a gente tem que pensar qual é o verbo to be no passado. Was a word. Então, this house, porque é singular, é was. Então, this house was. E aí, a gente vai pegar o verbo e colocar no past participle. Built é um verbo irregular que vai ser igual. Então, vai ser this house was built by somebody. Então, aqui. Lembra que eu falei que o alguém não precisa necessariamente aparecer aqui? Porque é uma pessoa desconhecida, não interessa, não é importante para a frase. O que é importante é que a casa foi construída. É isso que aconteceu, é isso que é importante para a gente. E na voz passiva, sempre que a gente for dizer que alguma coisa foi feita por alguém, esse por vai ser o by. Então, uma coisa muito comum na voz passiva quando aparece quem fez é o by. By somebody. Então, aqui eu coloquei entre parênteses porque isso aqui não precisa aparecer na transformação de voz ativa para voz passiva. Certo? Então, agora a gente vai ver, mais calma, como é que a gente faz então no simple present. Ou no present simple. Então, lembrando que o verbo to be é am, is ou are no presente. Então, am quando for I, is, quando for singular, he, she, it. E are para you, we, they. Certo? Vamos dar uma olhadinha então. A gente tem essa frase, careless driving causes accidents. Então, aqui a gente tem causes. Lembrando, quando os verbos terminam em yes, simple present, é a terceira pessoa. Então, aqui a gente tem careless driving, é o sujeito. Então, é dirigir sem cuidado. Então, causa acidentes. Então, acidentes é o objeto da frase. Para fazer a voz passiva disso, a gente vai inverter. Então, colocar o objeto na posição do sujeito. Então, accidents. Agora, vamos prestar atenção aqui. O que interessa, não é se vai ser am, is ou are na frase na voz ativa. Porque aqui, a gente tem um sujeito singular. Seria is. Porém, como o objeto virou sujeito e é plural, a gente vai ter que colocar are. Ok? Então, isso é muito importante, tem que prestar atenção. Quando for inverter a ordem, fazer a voz passiva, tem que prestar atenção no novo sujeito. Se esse sujeito vai ser singular, se vai ser plural, qual é o verbo to be que a gente vai usar para ele. Então, accidents are. Então, agora, cause é no presente. Como é que eu participe? Como ele é um verbo regular, é só colocar ed. Então, accidents are caused by careless driving. Aqui, eu não coloquei entre parênteses por quê? Porque eu estou dizendo que dirigir sem cuidado é a causa disso. Então, os acidentes são causados por isso. Então, é assim que a gente vai fazer a voz passiva com o simple present. Eu trouxe outros exemplos também. Posso dizer, somebody cleans my hotel room everyday. Alguém limpa meu quarto de hotel todos os dias. Então, a gente tem que identificar sujeito, verbo, objeto. Então, sujeito, somebody, alguém. Cleans vai ser o verbo principal. My hotel room vai ser o objeto. E aqui vai ser a indicação de tempo. A indicação de frequência. Então, primeira coisa, objeto como sujeito para a voz passiva. My hotel room, daí como é um quarto só, é singular, a gente vai usar o is. Então, my hotel room is cleaned, porque é regular. By somebody, aqui não precisa necessariamente aparecer, porque é por alguém. Então, se o meu quarto é limpo, ele é limpo por alguém. Todos os dias. Então, sempre que tiver somebody, anybody, anyone, something. Esses pronomes indefinidos, que foi assunto lá de outro vídeo. A gente não precisa colocar eles na voz passiva. Se eles aparecem na voz ativa, não precisa colocar eles na voz passiva. A gente pode fazer perguntas também na voz passiva. Então, eu posso perguntar primeiro, how do you pronounce this word? Como é que se pronuncia essa palavra? Ou como tu pronuncia essa palavra? Para fazer a voz passiva, a gente pergunta, ah, como é que essa palavra é pronunciada? Então, this word vai ser o novo sujeito e vai passar para cá. Então, how is this word pronounced? Aqui, a gente não precisa colocar o by you. Porque mesmo que seja por você, a gente só quer saber, na verdade, como é que é a pronúncia dessa palavra. Então, não precisa repetir esse by you aqui. Então, how is this word pronounced? Porque, na verdade, a gente não quer saber como é que a pessoa, em específico, pronuncia aquela palavra. É só uma maneira comum em inglês de perguntar como é que a gente pronuncia alguma coisa. How do you pronounce this word? Ou, how do I pronounce this word? A gente tem que colocar um sujeito aqui no inglês. E aqui, como o sujeito é this word, não vai precisar aparecer o you ou I aqui. Como é que a gente pronuncia. O que interessa é como essa palavra é pronunciada. Não interessa por quê. A gente pode ter também a voz passiva no present continuous. Porque, afinal, não é só o simple present que é present. Então, agora, o que vai acontecer? A gente vai ter o verbo to be igual aqui. Mas, lembrando que o present continuous é o verbo to be e um verbo no ing. A gente vai ter que colocar being aqui e o past participle. Então, essa vai ser a construção do present continuous na voz passiva. Então, ó. Alguém tá limpando meu quarto de hotel agora. Então, somebody is sleeping in my hotel room now. My hotel room is, que a gente precisa do verbo to be. E a gente vai repetir o verbo to be aqui com ing. Is being cleaned by somebody now. Então, daí a gente vai ter três elementos pra fazer o present continuous na voz passiva. E sempre fazendo esse esquema do x, de inverter a ordem. O que é objeto vira sujeito. O que é sujeito vira objeto. Posso dizer que somebody is following me. Alguém tá me seguindo. Deu a dizer, né. Que eu estou sendo seguida. I am being followed. Prestando atenção. Que me vira I. Porque como ele tá depois de verbo. Sempre que os pronomes estiverem depois de verbo e proposição. Eles são pronomes objetos. Então, são os object pronouns lá no vídeo dos pronomes. Tem a tabelinha e eu falo disso mais um pouquinho. Então, me tem que virar I na voz passiva. Então, I am being followed. Porque de novo, follow é um verbo regular e a gente só coloca ed. Então, agora a gente também tem aquele exemplo do início. Careless driving is causing accidents. Que dirigir sem cuidado está causando acidentes. Então, de novo a inversão. Accidents are, porque aqui tá plural, being caused. Então, vamos focar de novo qual é a transformação que a gente vai ter que fazer aqui. Então, a gente tem, para realizar os contínuos aqui. A gente tem o verbo to be e o verbo com ing. Para fazer a voz passiva, a gente vai colocar o verbo to be de acordo com o novo sujeito. Vai colocar being. O ing vai aparecer aqui no be. Então, tem dois bis conjugado I com ing. E depois, a gente vai ter o verbo no past participle, que é a terceira coluna. De novo, como é verbo regular, a gente coloca ed só e tá pronto. Estamos aqui de novo. Daí, o que era sujeito vai virar objeto usando o by, para indicar que é causado por isso. Certo? Então, por hoje é isso. Bye, bye. See you next time. Bye. Bye.